O Target Stick é o seguinte, isso aqui vai ajudar vocês principalmente para essa aula de foco aqui, vale muito a pena vocês terem isso aqui. É uma bolinha e uma antena, beleza? Então vocês pegam uma bolinha e uma antena. Para quem assistiu a aula de Hand Target, ele é basicamente um Hand Target. O que é um Hand Target? É o cachorro botar o nariz, você clica e paga. Botar o nariz, você clica e paga. Com isso aqui a gente faz diversas coisas, vamos supor, esse que ele está aqui comigo. Aí eu induzo ela subir, ela subiu, eu induzo ela sentar, ela sentou, eu induzo ela deitar, ela deitou, eu induzo ela girar, ela girou, entendeu? Então isso aqui, ele pode ajudar bastante aí vocês num processo desse D-Tabit. Vou mostrar como é que vocês vão fazer, mas é básico, uma antena com uma bolinha. Pode ser, cara, usem a criatividade, né? Nada é 100% fechado no adestramento, então, tipo, do mesmo jeito que o clicker pode ser uma... A gente tem uma aula de clicker, acho que foi fechada a aula do grupo de impacto, onde eu falei sobre o clicker ser um barulhinho do... O clicker pode ser isso aqui, isso aqui é um clicker, tá? Não necessariamente ele precisa ser um clicker, então tudo que tem um barulho, que é um barulho fechado, óbvio, é sempre o mesmo barulho, o mesmo som emitido, ele é um clicker, tá? Então, você pode usar isso aqui como clicker e isso aqui também pode ser uma outra variação de treino pra hand target. Pra andar junto, isso daqui é fantástico. Você ensina o cachorro a tocar, depois você vai colocando assim, ó, de cabeça pra baixo, e o cachorro vem andando junto com você e você vai só clicando, tá? Pra ensinar a deitar, né? Quem que tava falando? Acho que foi a Jéssica que tem... Eu não sei se ela tá na aula, mas a Jéssica que tem os chinauser, não, os salsichas. Puta, Rafa, como é que eu faço pra andar junto com esses cachorros igual você fez com a Mu e com a... Foi a Jéssica mesmo. Como é que eu faço pra andar junto, fazer-se junto igual eu fiz o desafio lá com a Scully e com a Mu? Pô, ela é... Acho que ela é mais alta que eu, pelo menos no Instagram parece que ela é bem alta. E os cachorros lá são dois salsichas. Tipo, mano, não existe. Então você tem que fazer um target stick e você vai caminhando, ó. Olha a antena, fica boba. Vai aqui, ó. Ele vai encostando e você vai clicando e pagando, tá? Então essas são algumas alternativas aí. Minha antena tá pronta. Depois eu vou filmar pra vocês. Essa que ele nunca fez no target stick. E ela não sabe como é que é. E eu vou tentar mostrar pra vocês como é que é todo esse processo. Ela já fez nem de target, então é fácil pra ela. Bom, vamos lá, galera. Primeiro, né? Eu falei, eu vou... Eu fiquei pensando, eu vou montar a aula e depois eu vou abrir. Só que ela falou, não, não. Eu quero ver como é que as coisas vão acontecendo e como é que as coisas vão sentindo. Como é que a gente vai sentindo a aula, tá? Mas a primeira coisa que eu queria falar pra vocês sobre uma aula de foco é o seguinte. A gente tem que ter muito bem traçado o que a gente vai querer naquele foco. Pra que a gente vai querer aquele foco? Quando a gente vai usar aquele foco? O porquê que eu vou cobrar aquilo daquele foco? Ou seja, um foco por um foco não faz sentido nenhum a gente treinar. Não vale a pena a gente gastar o nosso tempo com isso. Tá? Então, algumas coisas. É, o que vocês querem... Então, o que eu quero? É, o foco. Beleza. E aí, a sequência. Para o quê? Vocês querem o foco pra quê? Então, primeiro, entendam o que vocês vão querer desse foco. Rafa, a gente quer... Eu quero o foco... E aí vão existir diversas coisas para o foco. Eu quero o foco... Pra comando. Eu quero o foco... Pro passeio. Eu quero o foco... Pra reatividade. Outra... Que tipo de... Que outro foco que a gente pode querer? Eu quero o foco... Pro abrir a porta. E o meu cachorro não sair. Vou abrir porta. Vocês conseguem ver o que tá escrito aqui? Esses garanchos horríveis? Mais ou menos, né? Preciso comprar uma caneta melhor. Deixa eu ver se tem uma roxa aqui. Uma roxa aqui. O azul é mais fácil, né? Tá. Então, a gente precisa entender aí. Que tipo de foco vocês vão precisar e vocês vão querer. E não é o mesmo... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se a gente vai fazer um foco... Pra comando... E a gente começa esse foco de comando... Ele tem que começar sempre, basicamente, sempre igual. O que que começar basicamente sempre igual? Em um ambiente controlado... Onde não tem estímulos externos... E com o reforço máximo do cachorro. E com o time... De recompensa rápida. Ou seja, o começo é... Ambiente... Que é muito importante... Reforço... O maior de todos... O timing de treino é óbvio... Mas o timing de clicker, né? Que vocês tem que praticar isso... Mas o timing de treino que é ótimo... Que tem que ser fantástico. Que é o seguinte... Qual que é o timing de treino... Pra um trabalho de foco? Cara... É dois segundos... É dois treinos... É duas vezes... E aí depois você... No próximo você tem que evoluir pra três vezes. Trabalhar foco... É chato. É chato pra gente... Em alguns momentos... E é chato pro cachorro. Então se a gente tornar... Aquilo massacrante... Não é legal... O cachorro para de fazer... Ele perde rendimento... Ele cai qualidade... Ele desfoca... Então se você tá fazendo um trabalho de foco... E o seu cachorro tá desfocando... Esquece... Não tá legal pra ele... Para... Muda o ambiente... Muda o exercício... Muda o reforço que vocês estão usando... Que vocês vão usar... Porque não vai fazer sentido... Vocês trabalharem no foco do cachorro... Que não tá em nenhum momento focado em vocês... Ou seja... Começou o treino de foco... E o cachorro olhou pro outro lado... Cara... Já tem alguma coisa errada... Tá? Se você... O ideal é... Começou o treino de foco... O cachorro fez o primeiro... Ok? E você acha... Que se você pedir um segundo... Ele pode desfocar... Você para aqui... Seu primeiro treino de foco... Foi um segundo... Você chamou... Vamos supor... Você chamou o cachorro... Você tá pedindo um foco do cachorro... Naquele momento... Que é um foco dele te olhar... Você chamou o cachorro... Max... Aí ele... Tum... Veio você... Yes... Ok... Acabou o treino... Não tem foco mais... Não tem mais treino... Por quê? Porque... Ali a gente fica... Max... Aí o cachorro veio... Puf... Aí você... Tum... Clicou... Pagou... Aí você toma uma distância... Max... O cachorro veio... Você clicou... Pagou... Aí daqui a pouco... Max... O cachorro olhou pro outro lado... Já era... Já era... Você perdeu o treino... Ou seja... O seu treino de foco... Tem que ser um treino rápido... E tem que ser um treino muito assertivo... Principalmente no começo... Então vocês vão ver... Eu treinar com a Scuddy... Quando eu for colocar o... O... Target Stick nela... Eu não vou cobrar nada no começo... Zero... Zero cobrança... Porque é o primeiro passo... Qual que é o primeiro passo? Ela tem que tocar na bolinha... Do... Tem que tocar no negócio... Então tipo... Eu vou colocar aqui assim... E vou ficar com a bolinha aqui... Eu posso estar até brincando com ela... Provavelmente se eu bem conheço o meu cachorro... Principalmente conhecendo a Scuddy... Ela vai botar a boca... Que é a cara dela querer pegar a bolinha do negócio... Ela vai botar a boca... Eu vou clicar, apagar e guardar... Tá feito o meu treino... E aí depois de... Um dia eu vou lá de novo... Apresento de novo... Só que aí eu vou começar a cobrar outro tipo de comportamento... Porque ela vai vir botar a boca... E o que eu vou fazer? Botou a boca... Eu não deixo ela pegar... Só que eu não posso dar negativo nela... Porque ela teve aproximação... Então... Eu não deixo ela botar a boca... Mas o simples fato dela tirar a boca... E talvez só se aproximar... Eu clico, pago e reforço... Guardo... No outro dia eu reforço de novo... Aquilo que eu conquistei no dia anterior... Ou seja... O treino de foco... Quanto mais gradativo ele for... Melhor ele vai ser... Quanto mais você fizer o trabalho encerrando no momento de acerto... Melhor para você... Numa aula... Numa aula não... Eu fiz uma brincadeira lá no sítio de... Não sei se todo mundo viu... Que eu postei nos stories de melhores amigos... De Faro com os meus cães... Que é uma brincadeira que se chama Jack Point... A gente brinca de Jack Point... Isso pode ser muito usado por vocês... Vocês separam o alimento... Que vocês vão recompensar o cachorro... Separa lá o alimento completo... Que vocês vão usar... E aí vocês cobram o cachorro de um acerto... O que seria o acerto? Ele ir no foco... Ele ir no foco de alguma coisa... Cara... Sem você pedir... Sem você fazer nada... Ele executou o treinamento... Que você se propôs a fazer... Você mata o jogo... Jack Point... É como se ele tivesse acertado... Na roleta russa... E... Caiu tudo uma vez... Aí ele... No primeiro dia ele vai falar... Que porra... Não entendi nada... Mas foi bom... No segundo dia... Que você for fazer o Jack Point de novo... Você vai fazer o seguinte... A mesma situação... Aí ele vai buscar na memória... O que me levou ao Jack Point... Que é... Se a gente for pensar nisso... É muito parecido ao cassino... O que leva a pessoa... Ao processo do jogo? Ganhar... Então... O que que ela condiciona? Jogar o negócio... O roletar... E o barulho... Brim, brim, brim... Por isso que... Já viram as máquinas de caça níquel? Elas fazem o barulho do caralho... Quando ganham... Por quê? Aquilo levanta a dopamina... Que é o Jack Point... Quando você levanta a dopamina... Do cachorro... Aí ele... Tá... Saquei... Tá... Saquei... Tá... Saquei... E aí... A partir do momento que ele entende o Jack Point... Você começa a pagar ele curto... O que que é o pagar curto? É jogar um... Ele volta, faz de novo... Joga um... Volta, faz de novo... Ele joga... Joga uma comida... Ele volta, faz de novo... Joga uma comida... Ele volta, faz de novo... Quando ele fizer... Sei lá... Três vezes... E você falou... Puta... Foi foda... Você... Pum... Jack Point de novo... Que é... O processo... Que a máquina caça níquel faz com a gente... Você roleta... Aí ela dá... Sei lá... Três reais... Aí você... Opa... Tem coisa boa aqui... Aí você vai de novo... Puta... Me fudir... Puta... Me fudir... Aí daqui a pouco... Cinco reais... Aí você... Opa... Pode melhorar... Aí... Puta... Me fudir... Puta... Me fudir... Daqui a pouco... Oitenta mil reais... Caralho... Quero de novo... Aí o cara vai lá... Joga tudo de novo... E se fode... Perde... É a mesma coisa com a gente... Quando o nosso cachorro... Faz um negócio... Muito, muito bom... A tendência nossa é o seguinte... Fazer de novo... Foi muito bom... Puta tempo... Gastou uma puta energia... O cachorro foi lá e errou... Antes de você guardar... Ou seja... Síndrome de adestrador do capeta... É querer perfeição... Cara... Perfeição... Ela é contínua... Não existe... Ó... Uma das cagadas que eu fazia muito com o Mars... Que eu tomei uma dura muito forte do Jorge Pereira... Que é o meu mestre de faro... Foi por causa disso... Eu ficava buscando a execução perfeita dele pra pagar... E aí... Isso começou a deixar o processo... Excesso chato... Por quê? Ai... Que saco fazer isso de novo... Às vezes ele já tinha achado... Mas como eu demorava muito pra pagar ele... Ele ficava rodando... Aí ele fazia outra coisa... Aí ele não ia... E eu sinto isso até hoje dele... Às vezes ele fala... Eu já... Cara... Tem... Às vezes eu monto uma pista pra ele... Faço uma pista foda... Difícil pra caralho... Ele vai e mata a pista em... Em tipo... 20 segundos... Eu quero matar ele... Porque eu me fudi pra montar a pista... Às vezes eu faço enterrado... Às vezes eu faço no alto... Aí ele vai e mata a pista em 20 segundos... Só que... Por ele ser tão rápido... Ele fica viajando... Aí ele vai pra um lado... Vai pro outro... Faz isso... Faz aquilo... Aí depois ele volta e fala... Ah, beleza... Agora eu quero receber... Então por quê? Cagada minha lá no começo... Porque eu ficava exigindo muito do cachorro... Então deixei o processo chato... Se eu deixasse o processo mais rápido... Intenso... Bum... Achou já... Blum... Jackpoint... Pagou o cachorro... Tá? Então é isso pra todos os tipos de comportamento... E aí... Entendido isso... Vocês evoluem... Pros processos de generalização... Então... Comece... Fácil... E rápido... E assertivo... Quanto menos o cachorro errar... Mais fácil vai ser pra ele... Depois... Vocês começam a generalizar... O que é generalizar? Introduzir dificuldades gradativas... Tá? Não adianta você... Sei lá... Depois eu vou pegar o caso de vocês especificamente... E vou destrinchar pra vocês entenderem... Não adianta a gente sair de dentro de um quarto... E jogar o cachorro na rua... De uma vez... Não adianta... Vai dar ruim... Como já deu ruim comigo... É... Obrigado... E aí...